Deputado William Wu, foi aprovado hoje na Comissão de Relações Exteriores um requerimento do deputado Fernando Gabeira, referente aos Jogos da Paz que acontecerá no Rio de Janeiro em 2011. Fale um pouco pra gente sobre isso. Exatamente, em 2011 ocorrerá no Brasil os Jogos da Paz. No estado do Rio de Janeiro são os Jogos Militares. É a quinta edição e o deputado Fernando Gabeira apresentou esse requerimento ao qual eu tive o prazer de subscrevê-lo hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional defendendo a importância de uma audiência pública trazendo o contra-almirante Gamboa para poder explicar como estão os preparativos e também o coordenador operacional desses Jogos. Porque já será um preparatório para nós que nos próximos sete anos seremos a referência mundial no esporte. Teremos a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. E esses Jogos, apesar de não ser tão grande, mas são os Jogos Mundiais que envolvem todas as forças armadas do mundo que virão ao Brasil para que através do esporte conhecido como Jogos da Paz. E com isso vamos ver a dificuldade, tanto de logística, estrutura, preparativo, segurança e será uma grande lição para todos nós, que todos nós brasileiros queremos mostrar ao mundo que as Olimpíadas de 2016 serão as melhores Olimpíadas de todos os tempos porque aqui no Brasil é um país multirracial, multicultural e multireligioso. Como todos nós falamos, aqui no Brasil todos os cidadãos do mundo se sentirão em casa, se sentirão brasileiros, porque o Brasil é esse povo maravilhoso. Obrigado.